O programa Saber Direito dessa semana é com o professor H. Cis Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é H. Cis Almeida Filho. Eu sou professor de Direito Constitucional. Escrevo e pesquiso nas áreas de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Teoria Política e Teoria do Direito. Esta semana, o Saber Direito vai se dedicar a um tema que eu intitulei Compreendendo os Direitos Fundamentais. A nossa primeira aula, que é a aula de hoje, ela vai versar sobre o significado dos direitos fundamentais. No nosso segundo encontro, nós vamos analisar a questão da negação dos direitos fundamentais. Depois disso, vamos estudar a questão das funções dos direitos fundamentais. No nosso quarto encontro, nesta semana, nós iremos dedicar nossa atenção ao problema do regime jurídico dos direitos sociais. E, finalmente, terminando esta série de aulas que fazem parte da compreensão dos direitos fundamentais, nós iremos estudar a relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Começando a aula de hoje, nós devemos, antes de mais nada, partir para o entendimento do conceito de direitos fundamentais. O que vem a ser um direito fundamental? Antes de mais nada, nós temos que levar em conta que um direito fundamental, ele faz parte de uma decisão política de caráter fundamental. O direito fundamental, ele está diretamente relacionado com a decisão do povo soberano de incluir na Carta Magna, de incluir na Constituição, um direito que é reputado indispensável para a realização da pessoa humana, para a realização do indivíduo em cada momento histórico. Nesse sentido, nós podemos concluir que, em cada manifestação histórica do constitucionalismo, no constitucionalismo do século XVIII, no constitucionalismo do século XIX, no constitucionalismo do século XX, em cada um desses momentos, houve uma incorporação de catálogos de direitos fundamentais que representavam, em cada momento específico, aquilo que o povo soberano considerava indispensável para a realização do indivíduo em termos de consagração de direitos. Muito bem, quando nós falamos em consagração de direitos, nós temos que levar em conta que os direitos fundamentais devem ser considerados como tais a partir do momento em que eles são incorporados à Carta Constitucional. Essa incorporação nos leva a considerar três elementos que são ressaltados pelo professor JJ Gomes Canotilho. Que elementos são esses? Muito bem, esses elementos são três. É a positivação, é a constitucionalização e a fundamentalização. Esses três elementos caracterizam os direitos fundamentais. Em primeiro lugar, nós temos a positivação. O que vem a ser a positivação? A positivação está diretamente relacionada com o fato de os direitos fundamentais precisarem ingressar no âmbito positivo, que eles precisarem ser incorporados ao texto constitucional para poderem ser considerados como direitos fundamentais. Nós não podemos partir de uma compreensão acerca dos direitos fundamentais que levam em conta apenas o conteúdo moral de determinados direitos. Me explico melhor. Nós não podemos tomar os direitos fundamentais enquanto direitos fundamentais sem pensarmos na positivação desses direitos. Do contrário, eles seriam apenas critérios de ação moralmente justificáveis. Não podemos, por isso, entender os direitos fundamentais sem adotar a ideia de que esses direitos fundamentais precisam ser incorporados a um texto constitucional positivo. Outro elemento que nós precisamos levar em conta é o elemento constitucionalização. O elemento constitucionalização está diretamente relacionado com o elemento positivação antes mencionado. O elemento constitucionalização tem a ver com o fato de os direitos fundamentais incorporarem a Constituição, fazerem parte da decisão política fundamental e, por isso, se situarem no topo do ordenamento jurídico. Quer dizer, os direitos fundamentais, à medida em que eles carregam esse elemento constitucionalização, os direitos fundamentais, eles se situam no topo do ordenamento jurídico. Isso faz com que os direitos fundamentais, eles sejam retirados da esfera de atuação do poder legislativo ordinário. Os direitos fundamentais, nesse sentido, eles são protegidos, eles são protegidos da atuação do legislador ordinário é através da atuação do controle de constitucionalidade, eventualmente, pelo controle de constitucionalidade, eventualmente, através da incidência da jurisdição constitucional. Outro elemento que é muito importante para a compreensão dos direitos fundamentais vai ser a fundamentalização. É preciso que você, estudante de direito, entenda que esses três elementos, a positivação, a constitucionalização e a fundamentalização, são elementos que caminham lado a lado. Então, a fundamentalização, ela pode ser entendida através de duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão formal e a segunda dimensão é a dimensão material. Se nós pensarmos na dimensão formal, nós vamos entender, e aí veja a conexão que a fundamentalização tem, tanto com a constitucionalização como com a positivação. Se nós pensarmos na fundamentalização formal, nós vamos situar os direitos fundamentais, primeiro, como decisões fundamentais, e se situam, por conta disso, no topo do ordenamento jurídico. Nós vamos também pensar os direitos fundamentais como elementos, no caso brasileiro, que são considerados como elementos normativos, que são considerados como cláusulas pétreas, protegidos, portanto, esses direitos da atuação do poder de reforma constitucional. E, por fim, nós temos que considerar os direitos fundamentais, ainda dentro dos marcos da fundamentalização formal, precisamos considerar os direitos fundamentais como diretrizes que necessariamente devem ser seguidas pelo poder público. Superada a questão da fundamentalização material, nós precisamos observar a questão da projeção material que os direitos fundamentais apresentam. O que é essa fundamentalidade material? A fundamentalidade material, ela se manifesta na exata medida em que os direitos fundamentais contribuem para que o sentido da sociedade e do Estado sejam conferidos pela Constituição, pela decisão política de caráter fundamental. Como? Ora, a partir do momento em que o poder constituinte originário atua, a partir do momento em que o poder constituinte originário incide e politicamente e juridicamente cria um novo modelo de domínio político, nós temos os direitos fundamentais como um caminho que traça as diretrizes materiais tanto da sociedade quanto do Estado. Os direitos fundamentais vão contribuir para que nós possamos saber quais são os conteúdos ou qual é a essência dessa decisão política fundamental. São os direitos fundamentais, por exemplo, que vão definir qual é o tipo de indivíduo que vai fazer parte dessa sociedade. Qual é o modelo de convivência que vai gerir a atuação desse indivíduo, tanto perante si mesmo quanto diante dos outros membros da comunidade política. Então, a fundamentalidade na sua dimensão material, a fundamentalização na sua dimensão material tem a ver com o conteúdo que os direitos fundamentais assumem. Outra questão indispensável no que diz respeito aos direitos fundamentais tem a ver com a sua dimensão institucional. Aqui eu me refiro quando falo da dimensão institucional dos direitos fundamentais. Ora, eu me refiro aqui aos direitos fundamentais, que são naturalmente direitos fundamentais da pessoa. Eu me refiro ao fato de que os direitos fundamentais devem ser compreendidos na sua dimensão individual, mas que os direitos fundamentais também devem ser compreendidos na sua dimensão coletiva e também os direitos fundamentais têm que ser compreendidos como direitos fundamentais, inclusive das pessoas jurídicas. Mas, quando nós falamos em direitos fundamentais na sua dimensão institucional, às vezes há uma certa confusão entre a compreensão dos direitos fundamentais institucionais com as garantias institucionais, conceito este que foi criado, este último, que foi criado por Carl Schmitt no início do século passado. Então, é muito importante que nós saibamos diferenciar a dimensão institucional dos direitos fundamentais das garantias institucionais criadas por Carl Schmitt. Então, o nosso primeiro passo é saber o que são garantias institucionais. Para Carl Schmitt, as garantias institucionais são garantias de entes públicos que são consideradas universalidades, como podem ser, por exemplo, a saúde, garantias, garantias voltadas também para a proteção da autoridade local. Quando Carl Schmitt cria o conceito de garantia institucional, ele pensa em garantia dessas instituições, em garantias voltadas para proteger essas instituições. É preciso, inclusive, estabelecer uma diferença entre as garantias institucionais pensadas por Carl Schmitt e as garantias das instituições, que eram garantias também moldadas no início do século XX, mas que eram voltadas para a proteção de universalidades de caráter privado. Pois bem, quando nós pensamos no conceito de garantias institucionais, nós não podemos deixar de levar em conta a origem do pensamento de Carl Schmitt. Porque, naturalmente, todos os marcos teóricos apresentados e desenvolvidos por um dado autor, todos esses marcos fazem parte do seu pensamento por completo, do seu pensamento total. E quando nós levamos em conta o pensamento completo, os marcos teóricos, a estrutura teórica geral do pensamento de Carl Schmitt, nós nos damos conta de que há dificuldades em conciliar o seu pensamento com as estruturas normativas e axiológicas do Estado Constitucional. Precisamos levar em conta que Carl Schmitt foi um autor que pensou o direito e a política de uma forma absolutamente autoritária. Segundo Carl Schmitt, por exemplo, o conceito de política era um conceito ligado diretamente à ideia de inimigo político. Mas que conceito de inimigo político é este? Para Carl Schmitt, a política era compreendida, ou deveria ser compreendida, a partir do antagonismo amigo-inimigo. Isso se dava da seguinte forma. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos um ambiente de convivência, que era anterior à formação do Estado. Nós tínhamos um ambiente de convivência, onde vários grupos diferentes iriam entrar em conflito em nome do alcance do poder. Cada um desses grupos, que eram grupos formados de acordo com critérios que ele denomina critérios políticos, cada um desses grupos eram formados por grupos de amigos políticos. O que eram esses amigos políticos? Ou quem eram esses amigos políticos? Eram os indivíduos que se uniam e se identificavam politicamente em nome dos critérios, essa identificação se dava em nome dos critérios ligados ao modo como a sociedade deveria se organizar. Então, esses vários grupos políticos, eles se uniam e iriam entrar em conflito, gerando o que, na linguagem de Carl Schmitt, se denominava antagonismo político. E, a partir desse conflito político, aparecia um vencedor, e esse grupo vencedor iria impor o que Carl Schmitt denominava a decisão política. Perdão, a decisão política. Essa decisão política iria ser plasmada numa Constituição. Bem, esse conceito de Constituição de Carl Schmitt é um conceito, portanto, que não é compatível com o Estado Constitucional. Para Carl Schmitt, o Estado Constitucional reveste-se de um certo caráter autoritário, uma vez que a decisão política fundamental, que é a Constituição, é resultado da decisão de apenas uma parcela de toda a comunidade política, a parcela que, no final das contas, foi a parcela que venceu o antagonismo político. Desse modo, nós somos obrigados a concluir que o pensamento político de Carl Schmitt, que sua teoria da Constituição, são incompatíveis com o modelo de Estado Constitucional que nós temos na atualidade. É preciso conectar o conceito de garantia institucional, portanto, com a teoria da Constituição e o pensamento político de Carl Schmitt. Porque o conceito de garantia institucional faz parte de todo o complexo normativo e teórico desenvolvido por Carl Schmitt. É preciso situá-la dentro desse contexto. Por quê? Porque quando o Carl Schmitt elaborou o conceito de garantia institucional, ele naturalmente bolou esse conceito, ele elaborou o conceito, ele criou o conceito, tendo em conta que as instituições deveriam ser protegidas, mas tinham que ser protegidas contra um inimigo político. E iriam ser protegidas contra um inimigo político, de modo a favorecer apenas parcelas específicas da comunidade política como um todo. Desse modo, nós temos que entender que o conceito de garantia institucional de Carl Schmitt é um conceito que enfrenta dificuldades para se encaixar no que nós compreendemos hoje em dia como sendo um Estado constitucional. Dito isso, nós temos uma diferenciação clara entre garantias institucionais e dimensão institucional dos direitos fundamentais. Feita essa diferenciação, nós podemos avançar e passar para um próximo ponto da nossa aula de hoje. Muito bem. Bom, antes disso, seria interessante responder, ouvir os nossos alunos e ver o que é que nós podemos colher das suas indagações. O conceito de garantia institucional ainda tem sentido hoje? Bom, excelente pergunta. Na verdade, reforçando um pouco o que eu acabei de mencionar, o conceito de garantia institucional não tem mais sentido na atualidade. É um conceito que foi elaborado dentro dos marcos teóricos trazidos à luz por Carl Schmitt e, na atualidade, do Estado constitucional, o conceito de garantia institucional não tem mais sentido. Até porque as garantias que são oferecidas pelo Estado constitucional na atualidade, no que nós poderíamos pensar em termos de garantias institucionais, essa proteção foi toda abarcada pelo que nós entendemos hoje pelos direitos fundamentais. Então, o conceito de garantias institucionais é um conceito que, digamos assim, foi superado pelo Estado constitucional contemporâneo. Bom, uma questão importante que eu queria tocar na aula de hoje, já que nós falamos sobre o significado dos direitos fundamentais, é o sentido constituinte dos direitos fundamentais na nossa ordem constitucional, uma vez que ela é posterior à ditadura militar de 1964. Por que eu falo no sentido constituinte dos direitos fundamentais? Porque a nossa ordem constitucional, ela claramente é uma resposta, é uma reação ao período autoritário que nos antecedeu. E eu falo no sentido constituinte dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais, eles carregam consigo uma reação, uma reação muito forte, no que se traduz no seu caráter protetivo, uma reação muito forte à realidade política anterior do Brasil. E os direitos fundamentais, pelo menos se nós pensarmos na realidade do constitucionalismo contemporâneo, e os direitos fundamentais têm sido, no século XX, uma constante reação em relação a estágios políticos de caráter autoritário. Quando nós falamos em sentido constituinte dos direitos fundamentais, na nossa atual ordem constitucional, nós temos que levar em conta o sentido histórico que toda constituição carrega. Toda constituição é fruto de uma decisão política que corresponde a uma reação, a uma reação que se expõe, a uma reação que é resultado de uma inevitável inconformidade com o modelo de domínio político que lhe antecedeu. Então, precisamos pensar nos direitos fundamentais como um conjunto, ou um sistema normativo que integra a constituição e que carrega consigo, que traz na sua essência esse caráter protetivo, esse núcleo normativo que tem como fonte principal de irradiação a ideia de proteção da pessoa humana. Nós temos os direitos fundamentais como uma plataforma que praticamente condiciona e identifica o funcionamento do constitucionalismo no nosso tempo. Por quê? O constitucionalismo contemporâneo tem suas características específicas e parte do seu núcleo normativo, porque, claro, o constitucionalismo é uma corrente teórica, o constitucionalismo se identifica por forjar o pensamento constitucional, por ser uma exteriorização do pensamento constitucional, mas o constitucionalismo também se manifesta no modo como as constituições se apresentam. Então, o constitucionalismo também possui um núcleo, também se manifesta como um núcleo normativo. E o constitucionalismo, na atualidade, ele tem um núcleo normativo específico. Esse núcleo normativo, ele converge para a ideia de proteção da pessoa humana, proteção e emancipação da pessoa humana. Quando nós pensamos no constitucionalismo contemporâneo, nós temos que levar em conta um certo elemento histórico fundamental. Que elemento é esse? Bem, no passado, o constitucionalismo, ele era voltado para a proteção do indivíduo. Desde o início do constitucionalismo clássico, do constitucionalismo moderno, não vamos mencionar aqui, não vamos nos imiscuir nas discussões que tratam da existência do constitucionalismo antigo e do constitucionalismo moderno. Nós vamos ficar com o constitucionalismo moderno apenas e deixar essas discussões para outra oportunidade. Então, partindo da ideia de constitucionalismo moderno, nós temos que esse constitucionalismo, ele parte do início, ele parte de um modelo de proteção do indivíduo. Desde o seu início tem sido assim. O constitucionalismo é uma reação do indivíduo, uma reação do indivíduo contra os modelos de domínio político que existiam na Europa. Eram mais de um modelo, mas o principal dos seus modelos era o regime absolutista. E o constitucionalismo, nesse cenário histórico, era um constitucionalismo de caráter individualista. Os direitos fundamentais, eles despontaram, nesse momento, como solução ou como alternativa para a proteção do indivíduo. A proteção do indivíduo, ela continua sendo uma característica que está na base do constitucionalismo contemporâneo. Mas a ideia de proteção individual deixou lugar, foi ampliada no constitucionalismo que nós vivenciamos na atualidade. O constitucionalismo atual, ele vai além da proteção individual. Porque o constitucionalismo atual, ele além de proteger o indivíduo, ele procura realizar não mais o indivíduo, mas agora a pessoa humana. Por isso é fundamental, antes de mais nada, diferenciar o indivíduo da pessoa humana. O que é indivíduo e o que é pessoa humana. Aparentemente, indivíduo e pessoa humana são dois conceitos que convergem para o mesmo lugar. Mas há diferenças entre eles. Porque o indivíduo, no sentido que eu estou considerando na aula de hoje, o indivíduo era compreendido, ou era uma entidade compreendida, nos termos do liberalismo e do Estado liberal, melhor dizendo, do Estado liberal clássico. Então, era o individualismo do individualismo possessivo que caracterizava o indivíduo. Então, esse indivíduo era um indivíduo proprietário. Esse indivíduo era um indivíduo que procurava a igualdade formal. Esse indivíduo era um indivíduo que procurava a segurança jurídica. Esse indivíduo era um indivíduo, enfim, que procurava as liberdades necessárias para se realizar enquanto membro de uma sociedade burguesa. Não se pensava no Estado liberal, e aqui nós temos que situar o conceito de indivíduo no âmbito dessa sociedade liberal, não se pensava no âmbito da sociedade liberal no indivíduo que não fosse o indivíduo proprietário. Então, todos os esforços dos direitos fundamentais eram esforços normativos voltados para a proteção desse indivíduo. No constitucionalismo contemporâneo, o indivíduo passa a ser entendido como uma entidade muito mais rica e muito mais ampla. Em primeiro lugar, o indivíduo dá lugar à ideia de individualidade. As tendências do constitucionalismo contemporâneo são voltadas para a proteção de uma entidade, que no caso vai ser o indivíduo pessoa, que vai ser a pessoa humana, de uma entidade que tem que ser considerada através de sua plena individualidade. Toda pessoa é única e irrepetível. E isso tem profundas repercussões no momento de entender os direitos fundamentais e no momento, inclusive, de compreender a atuação do Estado perante a proteção desse indivíduo pessoa. Há exemplos concretos quando nós pensamos em torno disso. E são vários os exemplos. Mas antes de passar aos exemplos, vamos à segunda pergunta feita pelos nossos alunos. Por que o constitucionalismo atual está tão ligado aos direitos fundamentais? Bom, é uma pergunta excelente. Bem, o constitucionalismo atual está ligado aos direitos fundamentais por vários motivos. Mas a sua conexão direta com os direitos fundamentais se deve ao fato de que esse constitucionalismo contemporâneo, como eu mencionei há dez minutos passados, O constitucionalismo contemporâneo, ele é um constitucionalismo que reage a um período autoritário que marcou a realidade política de vários países no decorrer do século XX. Não é à toa, por exemplo, não é à toa, por exemplo, que após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um período de, entre, acho que mais ou menos, princípios da década de 50 até meados da década de 50, houve um período de revitalização do direito natural na Alemanha. O período foi superado. Mas houve um período de revitalização do direito natural na Alemanha. Por quê? Porque, em razão do desastre moral, jurídico e político, que foi o nacionalsocialismo, com a queda do regime nacionalsocialista, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi necessário retomar o mínimo de ideia de justiça para que a sociedade alemã pudesse avançar, pudesse seguir adiante. Nesse sentido, a ideia de direitos fundamentais, de sistema de direitos fundamentais, ou a ideia de que poderia haver um sistema de direitos materialmente fundada, quer dizer, moralmente justificada e projetada jurídica e positivamente. Na medida em que se pensou nisso, que se plasmou isso numa Constituição, nós tivemos, então, um sistema normativo voltado para a proteção efetiva do indivíduo pessoal. E essa ideia é uma ideia que passou a condicionar o constitucionalismo e as várias formas de se compreender a Constituição. Mas eu dizia, antes de responder a pergunta, eu falava em vários exemplos acerca de como era importante a compreensão do indivíduo pessoa se nós fôssemos pensar na proteção desse indivíduo. Então, eu daria o seguinte exemplo. Se nós pensarmos se nós pensarmos numa pessoa humana que procura o poder judiciário, ou num indivíduo que procura o judiciário, mas um indivíduo compreendido como pessoa humana, como indivíduo pessoa, que procura o poder judiciário, o que é que nós vamos ter? Bom, na era liberal, nós tínhamos o indivíduo que procurava o Estado, o poder judiciário, e nós temos o indivíduo que ia ter uma pretensão respaldada pelo direito compreendido enquanto direito codificado. Então, a pretensão do indivíduo tinha que se encaixar naquilo que o direito positivado previa. As tendências teóricas hoje, as tendências metodológicas hoje no campo da aplicação do direito, essas tendências apontam num caminho ou numa direção diferente. Na atualidade, quando o indivíduo pessoa procura o poder judiciário, a tendência é que o seu problema, os elementos do seu problema concreto, do seu caso concreto, e aí veja, as particularidades, os elementos se conformam à individualidade, o fato de a pessoa humana ter caráter repetível, de ser única, veja como, veja estudante, aluno de direito de todo o Brasil como isso é importante. Os elementos que conformam a pessoa humana, eles têm que, de uma forma ou de outra, têm que influenciar ou devem influenciar o modo como a decisão jurídica vai ser construída. Essa tendência metodológica é uma tendência que também faz parte do constitucionalismo contemporâneo. Tanto é assim que nós vivemos hoje na era do constitucionalismo dos princípios. Do constitucionalismo dos princípios. Alguns autores criticam o constitucionalismo dos princípios afirmando que o constitucionalismo dos princípios poderia gerar ativismo judicial. Mas não se trata disso. Se trata que no estágio evolutivo que nós estamos na atualidade, quando pensamos em termos de proteção da pessoa humana, quando pensamos nas alternativas metodológicas no campo da aplicação do direito, a alternativa viável, alternativa que existe, é sim a da construção da decisão para cada caso concreto, levando em conta as particularidades trazidas em cada caso. E há situações em que a única saída possível é a aplicação e a concretização dos princípios jurídicos. No caso específico, já que estamos falando de direitos constitucionais, de direitos fundamentais, há de aplicação de princípios constitucionais. Então, a ideia de princípios jurídicos, de princípios constitucionais, como alternativas para a proteção da pessoa humana, são ideias que não patrocinam a formação do ativismo jurídico, mas sim que se posicionam ou que abrem caminho para que o indivíduo-pessoa possa se realizar em toda a sua plenitude. Por isso dizemos que o constitucionalismo contemporâneo é um constitucionalismo absolutamente sensível à ideia de direitos fundamentais. Absolutamente sensível à ideia de direitos fundamentais. Muito bem. Outra questão que reputo fundamental é a ideia de correspondência entre liberdade e dignidade humana. Eu gostaria de citar aqui uma frase do constitucionalista alemão Conrad Hess. Diz Conrad Hess, tratando da correspondência entre liberdade e dignidade da pessoa humana. Diz Conrad Hess. Isso só se consegue quando a liberdade da vida em sociedade resulta garantida em igual medida que a liberdade individual. O que isto quer dizer? Bem, Conrad Hess diz que nós só podemos alcançar a liberdade individual na medida em que a liberdade da sociedade também foi alcançada ou também está prestes a ser alcançada. O que ele quer dizer com isso? Bom, nós sabemos que a liberdade das pessoas não pode ser exercida no âmbito de uma sociedade autoritária. Não é possível. A liberdade individual precisa de um ambiente em liberdade para se desenvolver. Então, o que Conrad Hess quer dizer é que na sua missão de proteção da pessoa humana, na sua missão de emancipação da pessoa humana, os direitos fundamentais precisam transformar a sociedade, precisam contribuir para a transformação da sociedade, mas precisam também que a sociedade ofereça condições para que os próprios direitos fundamentais possam atingir a sua finalidade. não é possível pensar em direitos fundamentais que consigam alcançar os seus objetivos nos marcos de uma sociedade autoritária. É necessário para que os direitos fundamentais alcancem os seus objetivos, as suas finalidades, é necessário que haja o mínimo de correspondência entre os direitos fundamentais e uma sociedade em liberdade. E isso pressupõe-se que existe na medida em que um poder constituinte originário decide no ato de construir uma constituição, decide constitucionalizar direitos fundamentais. A partir do momento em que o poder constituinte ele atua e nos seus marcos decisórios traz para o bojo constitucional direitos fundamentais, pressupõe-se que esse poder constituinte, que essa comunidade política, não é? Que ela atua porque alcançou níveis mínimos ou um estágio evolutivo político mínimo para que os direitos fundamentais possam se desenvolver. Mas, lembrando o que Conrad Hess afirma, só é possível pensar na liberdade individual se nós tivermos um sistema social minimamente desenvolvido e termos de liberdade. Muito bem. Chegando a um ponto que considero muito importante, eu queria mencionar ainda com base em Conrad Hess, eu queria mencionar qual o significado jurídico dos direitos fundamentais. Muito bem. Mas, antes disso, vamos escutar mais uma pergunta dos nossos alunos. Eu gostaria de saber se o catálogo de direitos fundamentais é suficiente para a plena realização da pessoa humana. Muito bem. O catálogo de direitos fundamentais, por si só, ele não é suficiente para a realização da pessoa humana. Seria muita pretensão do direito dizer que a simples normativização de determinadas condutas ou de determinadas prescrições fosse necessária, fosse suficiente, na verdade, para resolver todos os problemas das pessoas. Não. A plena emancipação da pessoa depende de fatores normativos e de fatores também extra-normativos. Agora, nós não podemos pensar na plena realização das pessoas, isso sim, sem um catálogo de direitos fundamentais capaz de proteger a pessoa humana nos momentos de crise. Então, a plena realização da pessoa humana depende tanto das prescrições normativas quanto de elementos extra-normativos. Por exemplo, a plena realização da pessoa humana depende também da existência de políticas públicas voltadas para a sua realização. Então, depende do fato de que os poderes públicos sigam aquilo que está determinado na Constituição. Depende de um ambiente cultural favorável ao desenvolvimento daquilo que a Constituição determina. Então, são elementos de caráter político, social, também depende de fatores econômicos, porque uma sociedade convulsionada desde o ponto de vista econômico é naturalmente uma sociedade pouco propensa à observância dos direitos fundamentais. Então, repetindo e ressaltando, apenas o rol de direitos fundamentais não é suficiente para a plena realização da pessoa humana. No entanto, a ausência de um rol de direitos fundamentais seguramente redundaria na ausência de plena realização da pessoa humana. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Bem, voltando ao que eu dizia antes de responder a pergunta do nosso alunado. Qual o significado jurídico dos direitos fundamentais? Eu queria mencionar dois significados jurídicos apontados por Conrad Hesse. O primeiro é clássico. O primeiro é clássico. Os direitos fundamentais são garantias contra a atuação abusiva do Estado. Esse sentido é clássico. Ora, os direitos fundamentais surgem na história num determinado momento, não é? E aí eu estou me referindo às primeiras manifestações do constitucionalismo revolucionário. Estou me referindo à Inglaterra do século XVII, aos Estados Unidos e à França do século XVIII. Os direitos fundamentais surgem como garantias contra a atuação abusiva do Estado. Eles despontam como garantias contra um Estado que interferia de forma arbitrária na esfera individual, interferindo no plano da realização dos negócios e interferindo em várias outras dimensões na vida das pessoas. Então, nós temos esse primeiro aspecto que é indispensável. Além disso, os direitos fundamentais também são princípios objetivos do ordenamento jurídico. Sabe o que isso significa? Isso significa que os direitos fundamentais são normas retoras, são normas basilares do ordenamento jurídico. Os direitos fundamentais precisam ser compreendidos como normas que conferem sentido ao ordenamento jurídico. Então, os direitos fundamentais devem ser vistos, devem ser entendidos como normas que oferecem critérios interpretativos para os intérpretes jurídicos como um todo, são normas que determinam, desde o ponto de vista material, como todo ordenamento jurídico deve se comportar, e, além disso, são normas jurídicas que devem ser aplicadas diretamente de modo a realizar o ordenamento jurídico com vistas à realização dos objetivos desse ordenamento e com vistas à realização do próprio objetivo do sistema constitucional como um todo. Muito bem. Outra questão que é absolutamente indispensável se nós pensarmos no significado dos direitos fundamentais, está ligado diretamente ao significado político dos direitos fundamentais. Qual o significado político dos direitos fundamentais? Bem, o significado político dos direitos fundamentais é fundamentalmente de caráter legitimante e de formação do consenso. Muito bem. Quando eu digo que os direitos fundamentais possuem caráter legitimante, eu digo que os direitos fundamentais, eles existem como uma forma de legitimar o domínio político. Legitimar o domínio político. Isso significa que os direitos fundamentais, eles constituem decisões de caráter estruturante e essas decisões refletem aquilo que um determinado povo pensa e deseja num momento específico. Os direitos fundamentais, lembrem-se da questão da fundamentalização material. Os direitos fundamentais representam aquilo que o povo deseja para a sociedade e para o Estado num determinado momento. então, na medida em que o povo decide que uma sociedade política deve ser da forma A, B ou C e a sociedade também, na medida em que isso acontece, os direitos fundamentais estão legitimando o domínio político. Legitimam o domínio político porque o povo aceita o domínio político colocado naqueles moldes. E se os direitos fundamentais se realizam, isso significa que os direitos fundamentais estão contribuindo para que o Estado e a sociedade sejam do modo e da forma como o povo representado decidiu no âmbito constituinte. Mas não é só isso. Além disso, os direitos fundamentais eles são muito importantes quando nós pensamos no aspecto da formação do consenso. A formação do consenso. A formação do consenso guarda relação direta com a convivência entre a maioria e as minorias políticas. Então, os direitos fundamentais são mecanismos de formação do consenso porque como eles são voltados, como eles têm como objetivo basicamente a construção da a construção ou a busca melhor dizendo da plena realização da pessoa humana. Então, em relação à plena realização da pessoa humana, todos concordaram no momento da decisão constituinte? Eu me refiro a todos, me refiro pelo menos à maioria constituinte necessária para aprovação dos direitos fundamentais. Esse é o amplo consenso constituinte para que os direitos fundamentais fossem aprovados. Então, há um consenso ligado à decisão da maioria e às decisões tomadas pelas minorias no dia a dia político tradicional. Então, os direitos fundamentais, eles contribuem diretamente para a consolidação do consenso. Tanto as minorias como a maioria contribuem para essa formação do consenso porque ambas as partes, ambos os lados políticos, quaisquer que sejam eles concordam com a persistência e com a incidência e com a proteção dos direitos fundamentais de modo a promover a proteção da pessoa humana. Muito bem. Então, na aula, sintetizando o que nós discutimos na aula de hoje, que tratou da questão do significado dos direitos fundamentais, nós começamos traçando o conceito de direitos fundamentais, depois disso, nós discorremos um pouco sobre o conceito de garantias institucionais, relacionando o velho conceito de garantias institucionais com a dimensão institucional dos direitos fundamentais. Além disso, nós também conversamos um pouco sobre a importância dos direitos fundamentais para o constitucionalismo contemporâneo e, finalmente, nós analisamos rapidamente o significado jurídico e político dos direitos fundamentais. No nosso próximo encontro, para o qual lhe convido, estudante de direito que me assiste nesse momento, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar do tema da negação dos direitos fundamentais. Não é que, na atualidade, existem correntes do pensamento que diretamente ataquem a existência dos direitos fundamentais, mas, por vezes, determinadas correntes do pensamento jurídico, indiretamente, através das consequências das suas teses, indiretamente, terminam colocando em xeque alguns dos elementos necessários para a compreensão dos direitos fundamentais e para plena realização desses direitos fundamentais. É para esse próximo encontro, para o nosso encontro sobre a negação dos direitos fundamentais que eu lhe convido nesse momento. Além disso, eu gostaria de agradecer à TV Justiça, à produção de Saber Direito, pelo convite que me foi feito, para que eu pudesse estar conversando com você, estudando direito de todo o Brasil, expondo aqui as minhas ideias sobre os direitos fundamentais nesse marco geral que eu intitulei compreendendo os direitos fundamentais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br